Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje mais um vídeo de unboxing pra vocês só que hoje uma proposta diferente eu já trouxe o vídeo de unboxing de Phyrexia Alp1 7 Boosters pra vocês foi uma das boxes mais absurdas que eu já abri na vida esse vídeo já está no canal, eu abri ao vivo lá na twitch.tv barra Diário Planina Alta, depois coloquei aqui no YouTube pra vocês darem uma olhada esse vídeo aqui eu tô gravando off stream mesmo porque eu tive uma ideia trocando, conversando com um amigo meu e também apoiador do canal Luiz Rates, a gente teve uma ideia bem bacana que é olha, vem 30 Boosters aqui dentro dessa box e normalmente uma box de Boosters, ela é muito legal de se abrir, né principalmente as 7 Boosters que vem umas cartas bem legais, bem diferentes mas elas também são um pouco caras e nem todo mundo consegue arcar com o valor de uma box sozinha por isso a gente teve uma ideia e aí eu queria fazer uma brincadeira com vocês e também é um teste por isso todo o feedback de vocês é muito importante, tá? eu vou abrir essa box pra vocês agora e tentar montar dois decks limitados, obviamente, né como se a gente estivesse jogando um pré-release ou um selado vou tentar montar dois decks a partir dessa box e se eu conseguir montar dois decks legais, né, obviamente eu vou fazer, vou convidar alguém, um apoiador ou um amigo produtor de conteúdo pra gente fazer uma gameplay aqui pro canal então eu não sei se esse vídeo vai dar certo estou, né, ansioso pra abrir essa box agora a primeira box foi incrível, saiu muita coisa boa essa coleção, na minha opinião, tá sendo uma coleção muito, muito alto padrão muito boa de qualidade, assim, em vários aspectos seguindo aí as últimas coleções do Standard que a Wizards lançou então eu tô muito animado pra fazer mais um unboxing e aí a gente vai tentar, vai abrir as cartinhas aí rapidinho mostrar pra vocês sem muito detalhes, igual eu fiz no outro unboxing só mostrando o que a gente abriu e depois eu vou finalizar o vídeo com a montagem dos decks mostrando pra vocês o que eu achei, beleza? então vamos lá, sem mais delongas partiu, abri mais uma caixa de Fyrexia tudo será o fim e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto